Continuando o capítulo 1 de João, versículo 29 até o 34. Cara, é muito louco esse trecho. Olha o que fala no começo. No dia seguinte, então, os caras estavam questionando quem era João, mas no dia seguinte, meio que vem uma resposta, né? João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, e olha o que ele fala. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De novo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mano, imagina você estar lá e você falar, mano, aquele cara ali é o cara que vai salvar toda a humanidade. E, tipo, ele fala, era a ele que eu me referia quando disse, um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse que velhava Israel. Cara, você tem a noção de como é louco isso, né? E depois ele ainda fala, né? Que é o segundo ponto que eu queria enfatizar. Ele fala da visão, né? Da pomba e tudo mais, e ele fala isso. Aquele sobre o qual você vira o Espírito, descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E aí ele fala, poxa, eu estou batizando aqui com água, mas isso aqui não é nada, isso aqui vai vir um cara, meu, que ele vai batizar as pessoas com o Espírito Santo. E aí entra toda a parte até do Pentecostes, que a gente já leu em Atos já, né? Então, vamos dizer assim, João aqui nada mais está falando do que aconteceu no relacionamento dele com Deus, né? Porque foi Deus que falou para ele, poxa, vai vir uma pomba, vai vir um Espírito, né? E vai permanecer nele, e aquele é a pessoa, né? Que é o cara, né? Ele fala. Então, João deu o seguinte testemunho, e o Espírito Santo descer do céu da forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, eu disse-me, aquele sobre o qual você vira o Espírito, descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E aí eu fico imaginando o meu, putz, que intimidade que João tinha ali, né? Com Deus, de Deus falar essas coisas e Deus usar ele para uma tarefa tão importante, né? De anunciar a Cristo, de anunciar que Jesus estava vindo, de anunciar que ele era o cordeiro e que vinha salvar o mundo inteiro do pecado, né? Então, poxa, e como é legal a gente poder ter acesso a isso hoje, né? E ler aqui que, meu, Jesus Cristo veio para que todo o pecado fosse arrancado de nós, né? Fosse limpo. E isso é muito bom saber. Como cristão, né, gente? Ter esse conforto, né? E é isso aí. Não vou falar muito mais, não.